Chega de explorar. Glifos analisados. Livro. Um diário cheio de glifos minuciosos e precisos. Pegamos o pagamento pelo achado. Eu ganhei mais em uma venda do que nas últimas quatro explorações juntas. E as máquinas são infinitas. Para cada uma que transformamos em sucata, outra surge para ocupar o lugar dela. Não tem essa de falta de sucata. E agradeço as chamas da forja por isso. O cansaço da exploração estava começando a me afetar. Subir, agachar, usar o pé de cabra. Mesmo com a armadura de joelho que inventei, era demais para esses ossos velhos. Sem mencionar a competição. Desde que aqueles malditos carja da sombra encontraram armas nas ruínas, todo e qualquer bandido e rufião parece achar que vai encontrar alguma coisa que os tornará invencíveis. Se uma queda ou um erro com uma máquina não te matar, esses saqueadores matam. As ruínas eram tranquilas e vazias. Lugares especiais. Agora as pessoas as tratam como armazéns. Acho que os tempos mudaram. Então vou colocar meus cacos nesse acampamento de sucata. Sempre vão surgir jovens caçadores. Mas as habilidades que eu adquiri na exploração me ensinaram a destrinchar máquinas de um jeito que garante o melhor preço. Isso deve manter minha barriga cheia até chegar a hora de voltar para o veio e me aposentar. Obrigado. 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 Obrigado.